Música Vem da boca Música 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 Oi? Oi da voz Não sei mais, tenho mais, não sei mais, não sei mais, que na vida ninguém tem, você vê, ninguém tem, porque eu te amo, eu não sei mais, 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 O que dá vida assim? Vamos lá para o carro de volta, né? Não, não, não está Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá